É o momento do corte. Eu vou ter que aproveitar isso, porque eu não sei quando eu vou falar contigo de volta, né? Você vai para os Estados Unidos, então eu vou ter que fazer as duas coisas, tá? Primeiro, o seu dream team. Agora você é gestor, né? Você é gestor. Você vai jogar nesse time ou você vai ser técnico? Cara, tem que passar por essa fase mesmo? Tem, tem, tem. É difícil demais, cara. Tá no cachê, no contrato do cachê da entrevista. Cara, eu vou jogar nesse time. Vai jogar, beleza. Eu também te esclarei. Vou botar aqui W7 de levantador. Centrais. É só do Brasil, né? Ah, o dream team é seu. Vou dar inovado, vou dar inovado. Você jogou no agente. Não, mas tem que ter, você tem que ter jogado junto. Centrais, cara. É. Douglas Cordeiro. Sabia que você ia botar ele. Eu sabia. Simão. Não, você é igual de cara que pule pouco, né? Eu já vi isso. Tá louco. Esses caras eram 20 bolas levantadas e 18 no chão, meu amigo. Cada um pulava o metro. Ponteiros. Cara, ponteiro. O Giba, eu não joguei com ele, mas pra mim, o melhor jogador de todos os tempos. Não tive a oportunidade de jogar com o Giba. Infelizmente, eu falo isso, já falei isso pra ele também. Impressionante. Treinei com ele um pouquinho na seleção, acho que uns dois dias só. Mas pra mim, cara, o que ele fazia com a altura dele é surreal. Cara, é difícil demais, né? Tem tanto cara bom aí que eu vi jogar. Ó, eu não vou escalar, mas eu vou falar só pra Giovane, Tande, Murilo. Cara, nossa, Chubita. Puta, tem muito cara bom aí. Eu botei, então, o Giba. Porra, cara, que difícil, velho. Eu vou botar o Tande, vai. Giba e Tande. Tá. Pouco habilidoso, meus ponteiros. Oposto. Também, cara. O cara que eu joguei aqui é fantástico. O Max, pra mim, foi um dos... Mas o Wallace, cara. O Wallace aí, do Cruzeiro. O Alinha. O Alinha. Tá. Eu tenho que fazer essas duas perguntas. Tem que escalar um líbero e um técnico. Técnico Weber. Aham. E o líbero... Pô, tô na dúvida aqui. Vai no escada, vai. Vai no escada, vai no escada. Beleza. Tá bom. Então, a seleção do Willian ficou assim. O Willian e o Alinha, o Wallace do Cruzeiro. Giba e Tande. Douglas Cordeiro. E Simon, né? O cubano que jogou com ele no Cruzeiro. O Douglas jogou com ele no online, no Cruzeiro. Cara, jogador espetacular. Hoje é empresário em Fernando Noronha. Aliás, precisamos fazer uma caravana do ataque e defesa pra ir lá. Pousada do seu Dodó, hein? Quem quiser ir lá pra Noronha. O escada de Líbero e o Weber de técnico. Agora chegou a hora que todo mundo fica me cobrando aqui nesse negócio pra gente te liberar pra você ir pro aeroporto. Até amanhã. Tchau, tchau.